Deus pediu a viúva que pegasse os vasos emprestados. Os vasos eram emprestados. Ela pegou o máximo que ela conseguiu. Mas o azeite que foi depositado dentro desses vasos, veio de Deus. Então Deus manda dizer pra você, toda prosperidade que você necessita, vai vir da espiritualidade. Os vasos podem ser emprestados. Mas o azeite que vai ser derramado na sua vida, vai vir de Deus. Então não busque de uma forma externa a ajuda que você necessita. Porque toda prosperidade que você está necessitando nesse momento, vai vir da espiritualidade. E ele vai te surpreender. Porque ele vai fazer o azeite transbordar de uma forma sobrenatural. Do mesmo jeito que ele socorreu aquela viúva, ele está chegando pra te socorrer. Toma posse dessa palavra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.